Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Brol! O que que foi isso? Oi! O que que foi isso? Quem fez isso? Pnicou minha bunda, moleque? Eu? Eu? Você tem certeza? Troca de lugar! Ó, faz assim, troca com ela aqui, ó... Isso, assim, é, troca que é melhor... Isso, assim... Ô, bravo, cara! Não, aí não tem mais problema! O que que aconteceu que ele tinha feito com você? Pnicou minha bunda! Foi ela? Foi ela que... Foi! Que absurdo! Não, tá bom, então... Peraí... Tudo bem, é... Tá bom! Você! Foi você, eu tenho certeza! O que que tem aqui? Melhor mudar de cadeira, né? Eu tenho que ir com a cadeira? Peraí, é a cadeira! É porque a sua não pinicou, né? Não, não! Mas aqui pinicou, não pinicou? Uhum! Ixi, mas aqui tá com... É... Não, tudo bem, tranquilo! Porra essa... Ah, tudo bem! Ô, Jorge, foi você que colocou alguma coisa na cadeira? Meu nome não é Jorge, irmão. Irmão, qual que é a pergunta? Você não aprendeu meu nome, Joe? Não, não sei! A-E-I-O-U! Ah... É que eu tava fora, cheguei agora, mas é Soletra, que é difícil. A-E-I-O-U! A-E-I-O... E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.